Olá pessoal, no Direto de hoje eu te conto sobre a homenagem realizada pelo Parlamento Caxiência aos 10 anos à Sala 2 Produções. Confere aí. Criado em 2013, o Grupo Sem Fins Lucrativos tem como objetivo realizar filmes independentes destacando roteiros e cenários que possibilitam a interação comunitária, levando o cinema amador a toda a comunidade. As produções são exibidas em salas de cinemas da cidade e região. Você confere a homenagem completa no nosso canal do YouTube. E tem agenda cultural. A décima edição da Aldeia Sesc Caxias ocorre de 4 a 12 de novembro na cidade. A programação vai contar com teatro, música, dança, gastronomia, exposições de artes, debates e ações formativas em escolas e associações. As atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade. A programação completa você confere pelo Instagram do Sesc Caxias do Sul. E a primeira edição do Brechal Barato de Natal Solidário vai ser neste sábado. Vem comigo que eu te explico mais. O objetivo do evento é vender produtos com preços acessíveis. Parte do lucro vai ser destinada ao Projeto Mão Amiga e para a Associação Jesus Senhor. No encontro terá food trucks e brinquedos infláveis. Vai ser no Salão Paroquial dos Capuchinhos a partir das 8 horas da manhã. Participe! E pra te lembrar que neste domingo tem a prova do Enem e os portões fecham a 1 hora da tarde. E pra você que vai prestar o exame, boa prova! Bom gente, é isso por hoje. Um ótimo fim de semana e um feriado pra você. E até a próxima!